E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, essa aqui é a luva Strike, é uma luva da Tex com proteção na parte do soco, proteção nos dedos, proteção na palma, o dedo indicador é touch, uma luva leve, pequena, ela é mais curta aí, tá? Então ela, de onde ela fica aí ó, mas ela tem proteção nos dedos, corta vento, muito legal, proteção aí na parte do soco, bem costurada, levíssima, fecho de velcro, proteção no dedo aqui também ó, proteção aqui nos dedos ó, tá aí, uma luva super leve, gostosa de usar, boa pro dia a dia e protege do frio, o preço dela é especial, quem viu o vídeo aí também vai ter um desconto especial, pode ligar na loja e falar que viu no vídeo aí do YouTube, o desconto que você vai ter aí a gente vai revelar na hora da ligação aí, ou do WhatsApp que você passar, ou nas perguntas aí, beleza? Galera, a gente responde todas as perguntas, se ficou alguma dúvida, se quer saber sobre tamanho, tabela de tamanho, é só chamar a gente aí nas perguntas do YouTube ou pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, agora se você for de São Paulo, quiser vir comprar e já retirar a luva, a nossa loja fica na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar, beleza? Nossa horária é das 9h às 19h e no sábado das 9h às 13h, qualquer dúvida pode chamar a gente aí, galera, segue a gente no YouTube e deixa um vídeo no like, valeu, tchau, tchau!